Criação de novos cursos de medicina e ampliação das novas das vagas já existentes nas faculdades públicas e particulares. A ideia é aumentar o número de médicos no país e evitar que algumas regiões sofram com a falta desses profissionais. A ampliação dos cursos de medicina representa um aumento de 15% no número de vagas. No total, serão mais de 2.400 vagas para novos cursos e para os cursos que já existem. A maioria dos postos será para universidades federais, mas o governo vai garantir acesso também em instituições privadas. A ideia é beneficiar as regiões mais carentes, por isso, Norte e Nordeste vão ter preferência. Só nas universidades federais são 1.615 novos postos. Nos cursos já existentes, são 355 novas vagas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já para cursos novos, são 1.260 vagas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na América do Sul, o Brasil está atrás do Uruguai e da Argentina. O país com melhor índice é Cuba, com 6,4 médicos para cada mil habitantes, seguido da Espanha. Segundo o ministro da Educação, a expansão vai ter início já no próximo semestre. A meta é chegar a 2020 com 2,5 médicos para cada mil habitantes. Nosso esforço é ampliar a oferta de médicos, portanto, dos cursos de medicina com qualidade. O Brasil não precisa de mais médicos apenas, precisa de bons médicos. Nós não podemos simplesmente criar novos cursos sem assegurar a qualidade.